Nós também percebemos o nosso momento difícil e não há como esconder, mas que tudo isto não nos tira a coragem, porque eu acho que é importante, a coragem de chegar amanhã ao Dragão e deixar uma imagem diferente daquelas que temos deixado essencialmente nos jogos fora. Porque a forma de preparar este jogo é também lembrar aquilo que a gente tem feito nos jogos fora. E não há vergonha nenhuma de falar isto hoje. Temos cinco jogos, quatro derrotas e pesadas, temos uma vitória em Arauca, e aquilo que a gente pretende para amanhã, essencialmente, é não deixar essa imagem que deixámos nesses quatro jogos fora. A perceber que temos que estar muito organizados, muito compactos, a pensar e ter a certeza de que se pensarmos só em defender, não iremos trazer nada do jogo do Dragão. Quando eu falo em coragem, é no momento com bola termos bola, meter homens em zonas de finalização, e é assim desta forma. Nunca perder o equilíbrio, a perceber que ainda faltam dois jogos para o fecho da primeira volta. E esta situação desconfortável em que nós estamos, encará-la com tranquilidade, ao mesmo tempo responsabilidade.